Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Salvo e, mano, hoje estamos aqui no dia 1º de dezembro gravando esse vídeo para fazermos o sorteio da faquinha do mês de novembro. Então hoje, alguém que utilizou o meu cupom no CSGO.net mês passado vai ganhar uma Butterfly Aço Azul de R$2.800. Boa sorte a todos! Meu Deus do céu, essa faquinha é muito top! Além disso, iremos também ganhar a faquinha que vai ser sorteada no mês de dezembro. A faquinha, a luvinha, a skin, sei lá, vai ser uma skin top que eu vou sortear para quem utilizar meu cupom no CSGO.net. Essa skin vai ser a skin do mês de dezembro, que será sorteada no dia 1º de janeiro. Ou no dia 2º de janeiro, né? No dia 2º. Porque a primeira é feriado, eu mereço também, né? Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bônus points. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site está na descrição. Clica nesse botão de vídeo aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Então, tipo, depositou 10 dólares, venha 3,50 de graça. Depositou 100 dólares, ganha 35 dólares de graça. É aí você coloca aqui o valor que você quer depositar e clica em adicionar fundos ou a conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom SAULLO na hora de depositar para ganhar os 35% de bônus. O link do CSGO.net está aí na descrição. Então, vamos, galera. Estamos com 700 dólares e 700 bônus points. Vamos começar gastando esses bônus points. Na caixa de quem? Nada mais, nada menos. Que falem, Zão da Massa. Dá-lhe aqui, olha, tirou o celular aqui do bolso que está balançando. Vamos que vamos, que eu estou ansioso. E de primeira já não... né. Veio, então, duas Alpes as imóveis, duas P90 as imóveis e uma USP Neonor. 200 dólares. Está ok. Vou abrir mais duas do Fallen. Cruzem os dedos. Tomara que venha uma carambite lore que já seria legal para sortear para vocês. Opa! Butterfly Crimson Web. Pode ser top. 420 dólares. Mano, essa Butterfly pode estar simplesmente insana. Caralho, Fallenzão. E, mano, essa é a faca que o Fallen usa até hoje, se eu não me engano. Só que aqui ele usa no estado Factoring ou Minimal. E eu não sei de cabeça. Mas, essa Butterfly é top demais. Com certeza, pode ser sim a faca sorteada no mês de dezembro. Uma Butterfly Crimson Web. Estamos ainda com 80 Bonus Points. Vamos abrir uma do Code, né. Vai que... Mano, duas caixas do Fallen veio a Butterfly. Top demais, Fallenzão. Tamo junto. Pode ser muito a faca que eu vou sortear para quem utilizar meu cupom no csgo.net. Tá, veio agora uma Desert Eagle Crimson Web. Vale quanto? 10 dólares. Tá, vamos fazer o seguinte agora. 975 dólares. A gente quer ver outras opções, né. Vai que tem outras opções. Pode ser essa faca ou pode ser outra faca mais top ainda. Sendo assim, vamos abrir, então, 5 caixas de faca ao mesmo tempo. Para ver se a gente consegue alguma faca mais top que essa ou essa vai ser a top da top mesmo. Tá meio bugado, mas eu acho que é estileto, navaja, flip. No final das contas, acho que não deu muito bom, não. Veio um estileto de 195, uma Shadow de 140. 612 no final. A gente perdeu, então, mais de 200 dólares nessa caixa. Vamos, sério? Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir, então, caixinhas de luva. 3 caixas de luva. E eu tô achando que vai ser realmente aquela Butterfly Crimson Web que a gente vai pegar para sortear no mês de dezembro. Porque ela deve estar top da top da top, mano. Ó, veio duas Sport Globes Bronze Morph e uma Moto Globes Boom. Mano, vou dar mais uma chance na caixa de luva, mas... Sei lá, a gente não tá com tanta sorte hoje nessas caixas, mano. A gente deu muita sorte na caixa do Fallen. Muita sorte mesmo. Opa! Sport Globes Head Maze. 600 dólares! Nossa, estouramos demais, estouramos demais. E provavelmente essa luva vem Well Worn ou Field Tested. Top da top, top. Torcer para ela vir Field Tested, né, mano? Se ela vier Field Tested, a gente estourou demais. Vamos pegar ela para nós também. E vamos abrir mais uma caixa de luva. Mais uma caixa de luva. Ai, pai, parou. Vamos. Hum, Hydra Globes Headler. Head, Head, Redder. 100 dólares. Me lasquei. Tá, ainda temos 115 dólares. Vamos abrir 10 vezes a caixa da Blast, que pode vir, sim, várias facas interessantes. Inclusive, luvas bonitas também. Ai, meu Deus do céu. E não deu bom. Tá, não deu bom. Estamos com 5 dólares. Ainda dá para abrir uma dessa DreamHack. E dá para a gente fazer um contrato assim, tipo, nesse naipe aqui, ó. Como quem não quer nada, 40 dólares no contrato. Veio uma skin de 23, uma do Alberetas. E agora dá para a gente fazer um contrato. Eita, tira isso. Pelo amor de Deus, quase que eu faço um contrato com a minha luva. Sai fora. Ai, que burro. Um contrato de 150 dólares com quem não quer nada. Tá, veio uma K-Legion of Anubis. Dá para a gente tentar um aprimoramento dela para algo mais legal. Tipo uma Ursus Casey Harned. Que pode vir Blue Jam ou Gold Jam. Ai, na bita. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá, mas de qualquer forma, mano. Temos aqui praticamente mil dólares para fazer o If Draw. Vamos pegar essa luvinha e essa faca, então. Essa Butterfly Crimson Web vai ser a faca sorteada para vocês aí. No mês de dezembro. Para participar do sorteio dessa Butterfly, é só utilizar meu cupom aqui no csgo.net. Você entra pelo link que está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom SALLO. S-A-U-L-L-O. E deposita o valor que você quiser. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Então utiliza o cupom várias vezes. Deposita 10, 20, 30 dólares. Aí vai de cada um. Chegou aqui, então, os dois itens para a gente. A Butterfly, tem a rubra, vale 536 dólares. Ela veio no estado bem desgastada. Vale 2.850 reais. Já vou aceitar aqui essa faquinha porque ela é de vocês. Ela é de vocês para quem depositar no csgo.net utilizando o cupom SALLO. S-A-U-L-L-O. Ainda ganha 35% de bônus no depósito. Tá aqui a faquinha. Vamos ver qual float que ela veio e tudo mais. Essa faca veio no float 039. Mas, mano, é uma faca Butterfly, teia rubra, top demais. Daqui a pouco eu vou mostrar ela lá dentro do jogo para vocês. E para vocês utilizarem o cupom lá no csgo.net, o link está aí na descrição. Participa do sorteio dessa Butterfly. E para participar do sorteio é só depositar no csgo.net e mandar print no formulário que está na descrição também. E chegou também a luva Labirinto Vivo. Bem desgastada veio também. Ela vale 759 dólares. No site estava falando 500 e alguma coisa, né? Boa demais. Vamos dar uma olhada como é que essa luvinha está top de linha. Aqui está a luva esportiva Labirinto Vivo. Veio com float 038. Veio bonita também. É uma luvinha bem top. Então, rapaziada, aqui está a Butterfly. Coloquei uma luvinha vermelha para combinar com ela, né? É padrão. Mano, essa Butterfly está muito linda. E para vocês participarem do sorteio dela, vocês já sabem, né? Deposita no csgo.net, utiliza o cupom SAULO e manda print no formulário que está na descrição. Olha que faquinha topster. Então, agora é a hora de sortearmos esse canivete borboletaço azul. Que foi a skin para quem utilizou o meu cupom no csgo.net, a skin do mês de novembro. No total, foram 4.890 respostas. Não são 4.890 participantes. Porque, tipo, uma pessoa pode ter utilizado o meu cupom no csgo.net 5, 10 vezes, tá ligado? Então, vamos colocar aqui 4.891 aqui nesse site, chamado Random.org, que é o mais conhecido aí para fazer sorteio aleatório. Vai, 3, 2, 1 e 4.603. Vamos ver se o vencedor, até o momento, né? Fez tudo certinho. E Ricardo RBS, vamos ver se ele fez tudo certinho. Primeiramente, vamos ver o perfil dele aqui no csgo.net. Vou mandar para o gringo, para o gringo ver quantas vezes ele utilizou o cupom. E ver se a quantidade de prints que ele mandou tá certo. Olha só, inclusive ele ganhou um upgrade aqui, uma Alpe Headline. Vamos ver o inventário dele aqui no csgo. Ó, ele tem bastante skin, mano. Mas ele depositou aqui no csgo.net e ganhou essas skins também, né? O melhor item dele é sacar patrocínios. Olha só que legal. E, mano, ele não tinha faca. Agora ele vai ter a faquinha. Vamos ver, né? Calma. Vamos ver se ele realmente é o vencedor. Vou mandar aqui o perfil dele para o gringo no csgo.net para ele verificar quantas vezes o Catotli depositou utilizando o meu cupom. Vamos ver se a print é verdadeira também, né? Tô esquecendo de fazer tudo. Tá aqui, ó. Ele fez vários depósitos, aparentemente, de 50 centavos. Ok, um valor legal. 50 centavos de dólar dá, tipo, 2 reais e 50. Então, tipo, ele depositou... Vamos colocar aí. Depositou 10 dólares. Então, ele fez 20 depósitos de 50 centavos. É válido, é válido. Utilizando o cupom SAL. Ó, o Ricardo Salumi mandou no total... Vamos ver quantas prints ele mandou aqui no mês de novembro. Ele mandou no total 43 prints. Agora eu tô verificando com o gringo aqui no csgo.net quantas vezes ele depositou utilizando o meu cupom. Acabei de verificar aqui com o gringo. E ele utilizou o meu cupom 45 vezes. Então, ele poderia ter mandado até mais prints. Então, realmente, ele foi o vencedor da faquinha. Vamos mandar aqui pra ele o canivete borboleta aço azul. Espero que ele goste bastante dessa faca. Ó, já aceitei aqui no celular. Agora é só ele aceitar a faquinha. Deixa eu comentar aqui no perfil dele. Ah, ele mandou aqui também o Instagram dele. Vamos ver quem é. Olha só aqui. Esse aqui é o Ricardão. Me segue, ó. Safe do safe do safe. Parabéns, irmão. E o formulário do sorteio mensal do mês de dezembro, que é o canivete borboleta teia rubra, já está criado. Pra participar, é só usar o cupom no csgo.net e preencher esse formulário, que o link está na descrição. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vens! Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri